Agora no final também, ele foi muito bem de KO, né, pegando rounds importantes, mas o Hit, ele é diferenciado, Melon, é difícil você ver jogadores como esse cara no mundo inteiro. E olha que aqui, assim, a concorrência ainda no Brasil, só no top 4, tem o Hit, que é CK, o Xang e o Aspas, né, Twist ficou pelo caminho, DGzinho ficou pelo caminho, Pava ficou pelo caminho, não, brincadeira. E já que o menino foi o grande cara do dia de hoje, nós chamamos ele aqui pra trocar uma ideia, alô Hit, tá na escuta? Opa, boa noite, parabéns pela classificação, sorrisão que tava aqui na tela, tá aqui, em dobro, sorriso em dobro, mesmo sorriso, mesmo sorriso. Hit, parabéns, semana de volta, a sua semana principalmente, né, a gente viu o que você comentou no Twitter, que você passou mal e tal, teve aquele jogo de outro contra a Loud, que foi muito atípico de vocês também, deve ter sido, não é fácil tomar um jogo daquele, voltar, jogar duas seguidas e vencer. Então, eu queria que você contasse pra gente como é que foi o caminho essa semana aí, de tantos altos e baixos. Bom, a gente teve uma semana muito difícil, dois, três jogos eu tava passando muito mal, vomitando e tal, mas eu falei pro meu time, não vou me abalar com isso, vou mudar o 150% por mim, e nós chegou aí, hoje mostrou tudo isso, acho que tô muito maravilhoso, muito feliz pelo que a gente fez hoje, e meu time é muito resiliente, não tem como. É, a gente tá vendo algumas das suas muitas jogadas de hoje, Hit, essa daí que você levou os quatro, não sei se tá vendo aí também, se tá aparecendo pra você, mas foi o Ons, tá vendo, tá vendo? Cara, e o que aconteceu ontem? Eu tô curioso pra saber o que aconteceu ontem, no jogo contra a Loud. Ontem contra a Loud? Cara, a gente entrou um pouco apagado, a gente tava com a ideia que eles iam vir com um jogo mais roldano e tal, que é o estilo de jogo deles, mas eles acabaram meio que surpreendendo a gente, sei lá, fizeram 11 rounds na A, na Breeze, meio que acabou com, meio que a nossa ideia de mapa, a gente achou que eles iam vir de um jeito, eles vieram de outro, e, pô, os meninos estavam muito bons de mira, então, acho que isso foi total mérito deles do que de mérito nosso. Ô, Hit, vocês estão numa maratona, né, vocês e a FURIA jogaram desde o primeiro dia. Na primeiro dia, ganharam, jogaram o segundo dia, aí jogaram hoje, então é uma maratona de jogos, dia após dia, e mesmo assim eu vi vocês se adaptando em comp. Contra a Loud vocês jogaram de Neon, aí vocês trouxeram um KO agora na Breeze, já era algo preparado ou vocês estão tendo uma adaptação realmente dia a dia? Nossa, o time é muito adaptável, o Morizy é um cara muito bom com todos os bonecos, vocês podem ver aí ele de Killjoy, Caio, todos os bonecos que ele jogar, ele vai destruir, e na Breeze a gente estava sentindo um pouco que a defesa estava um pouco ruim de defender, tanto que vocês viram agora nessa série que a gente meio que conseguiu trabalhar o CT muito bem, a gente estava defendendo bem, então meio que a gente veio com uma ideia diferente e meio que deu certo. Tomaram dois rounds na defesa só agora. Exato, exato. Tem alguma, MD? Sim, só para fechar com chave de ouro, o último confronto entre vocês e a Fúria, então, foi um 2x1, e agora Melão cantou a bola e foi um 2x0 como ele tinha previsto, não tão certo aí como ele previu, mas foi mais fácil. Queria saber de você o que foi que virou essa chavinha para esse jogo de hoje, se vocês já estavam se preparando para uma possível Fúria nesse final de tabela e como foi essa preparação. Sim. Bom, o nosso time é muito amigo um do outro, acho que é a base principal do nosso time, a gente é muito próximo, é uma relação muito diferente das outras. E ontem, quando a gente perdeu para a Loud, a gente meio que reviu os erros e viu que a gente estava com um ambiente um pouco pesado. Então, meio que a gente hoje mudou totalmente a chave, igual você falou, trocou a chavinha, a gente estava perdendo o round, a gente não estava desanimando, a gente estava jogando o nosso jogo, e foi basicamente isso, a gente entrou mais feliz para o jogo hoje. Então, foi isso que mudou a nossa chavinha dentro dessas duas séries de hoje. Maravilha. O buff da chave da repescagem também. Também, né? Os caras gostam de jogar. O que gosta é isso, o nosso time é muito exilente. O nosso time é muito exilente na Lama, não tem como. Valeu demais, parabéns. Agora vai descansar um diazinho de folga, agora merecido para vocês. Pô, pelo amor de Deus. Manda um beijo aí, um parabéns para todo mundo. Vai estar mal, vai estar mal. Tá certo, isso aí foi o Vite, que agora tem a folga, jogou passando mal. Folga, amanhã vai treinar, ver vó de folga, não tem, né? Não, e se esse é o pai mal, imagina ele bem, né? Se ele mal está fazendo esse estrago aí, eu tenho até medo. Eu quero jogar mal todo dia. Olha, não sei se tem folga.